Trago um fardo no meu canto Canto a noite até ser dia Do meu povo trago pranto No meu canto a moraria Tenho saudades de mim Do meu amor Mais amado Eu canto um peixe Enfim O mar e a terra O meu fardo Meu fardo Da minha vida Do sonho Dentro do meu espéu A procura No meu fardo 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 Que nos Meu fardo 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 Meu fardo